Trollhob de Trollhob Fala galera, como vocês podem... Fala galera, beleza? Eu sou o Iver e hoje eu tô aqui com vocês podem ter visto aqui no começo do vídeo do Trollhob Mas galera, esse jogo aqui, pra quem não sabe, é o Obtrollh Eu conheci a jogar aqui, né, pra ver se é legal Então eu vou ligar um pouquinho pro tamanho, beleza Então, bora Trollhob Então, por exemplo, como você vai passar isso? Eu tô até voando aqui Aí, vamos ver como é que a gente vai passar isso Tá Como é que passa isso? Não sei, vou dar skip frete Skip stage frete Skip stage frete Skip stage frete Skip stage frete, tá, não consigo, muito bom Como é que passa isso? Oh Aqui, teu buro Aqui, ó Teu buro, tá aqui Não, seu buro Meu Deus, caramba Aqui, eu quero te ajudar Se eu quer definir isso, a gente vai conseguir Vem pra cá, nem aí não Caramba, bom demais Eu só tenho que vir pra cá Tá Pra cá, teu buro Vamo Ai, eu também morro Skip stage frete, tá Não consigo Vamos ver isso Tá Não é Não é, tua buro Tá Vendo Como é que a gente vai passar isso daqui Tá Eu fui tentando aqui E eu descobri, galera Passei Pô Não pode ser Ok Bora, bora, bora Agora Eu acho Tem que ser um pouco de lado, ó Ah Ah Que vergonço chato Passei Muito bom E galera Comenta nos comentários se vocês gostaram da nova posição da minha câmera e... Ok Tá Bom Jogo bizarro Mas Ok Ah Agora Vamos seguir reto Quê? 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 Ai é que eu vou que... Isso Não é tão Que isso? Rrrrrrr Ai, 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 ai Como é que eu passo isso? Corre, 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 corre 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 Passei Passei Tá, foi fácil Agora eu tenho que pro lado, é muito fácil Ah, mas sumi Se não sumisse ia ser bem mais fácil Tsss Ah, tá de brincadeira com minha cara, né? E galera Me... 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 Um abraço... Ai, ai... Uh! Vamos! Tá, por que eu tenho esses skin? Agora que eu pare pra perceber esse skin horroroso. Que droga! Isso saiu muito rápido! Não dá nem tempo de eu pular. Fui, fui, fui! Ai, ai! Brincadeira! Vai, vai, agora eu passo. Du, 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 du... Ah, ok. Ok. Ok, né? Ok, galera. Não consegui passar esse... Tá, isso. Esqueci o que tá aqui dizendo. Ah, não. Vamos por aí. Pronto. Aí, pra... Ah, achei que pagando uma vez eu já consegui a... Estou no dião. Passar tudo no chão. Passar tudo no chão. Assim, passar quando quiser. Tá, tem uma coisa escrita aqui. Vamos no dião. Tá, pode sentir. no chão. Uh... Estou com a poloro? Ah, tá aí sendo expande, ó. Beleza. Watch. Hã? O negócio aqui tá tudo. Ai, Deus, uma bizarra que o outro. Não vou falar nada. Tá. Vai. Uma parede ali pra não conseguir passar. Olha. Ó, não dá. Não dá. Dá pra voar aqui. Sim. Entendi, galera. Olha. Aqui. Aqui. Tem que olhar pra baixo. Mas é meio difícil fazer pra levantar abaixo. Muito bom, hein. Aqui. Pode. Tem que olhar pra cá. Aqui. Hum. Entendi, entendi. Não é que o nosso duro de roia. Tum, 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 tum. Passei. Tá. Aqui. Não. Oxe. Ah, é aqui. Tá. Aqui não tem nada de tronco. Só passar de boa. Sabia que ia ter algo. Ah. Hum. Entendi, entendi, entendi. Aqui. Eu tenho que olhar. Um lugar que não era. Tá lá. Tanto que o jogo é Troll. Troll Face Quest. Quem não conhece o Troll Face Quest, galera. É o jogo Troll. Dá uma raiva. Tá. Como é que eu vou passar isso? Eita. Que jeito? Não é ruim, querido. Por que eu morri? Me explica, jogo. Por que eu morri? Me explica, jogo. Por que eu morri? Me explica, jogo. Por que eu morri? Por que eu morri? No amigo Troll Face Quest. PIZZA DE DART VADER! Mas o quê? O quê? O quê? Entendi! Eu acho que não entendi, não. Entendi, não. O quê? O que é que eu vou fazer? Ah, agora só que... Eu tenho que ir pulando de um pra outro. Agora só que... Emblema concedido. Ok. Não sei se em português é um emblema mal, muito bom. Ai, ai, consegui... Ai! Morri. Ai, morri. Uaah! Já tô finca com o rei desse. Tão! 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 Galera? Com o rei desse chão? Galera! Tão! Eu nunca vou ficar com raiva. Eu nunca vou por esse óbvio. Tá pra óbvio. Óbvio feito. Passei! Eu voltei! Passei! O quê? Tô burra! Tá voltando! Galera, deixa aí nos comentários. a hashtag Dartmov. Passei! Tão! Não vou pisar. Eu tenho que pisar, né? Não! Ih! Mostrei, cara! Só dá um pulo. Tá! Seu burro. Ok! Abriu? Hum! Tinha um botão aqui. Que ele tem tudo, gente. Corre! Esse tal de bim aí é mais inteligente que eu, tá? Ó! Consegui! Que? O que? O labinho? Ah! Entendi! Muito interessante o jogo! É um maluco! Galera, foi um pouco por aqui. Espero que vocês tenham gostado e... Fui galera! Tchau! Até a próxima! Fimado.